Quero fazer uma pergunta para quem está em casa. Já se endividou por causa de cartão de crédito? Tem hora que vira uma bola de neve, né? Uma pesquisa mostrou para a gente que mais de 30% dos brasileiros não sabem o quanto gastam o dinheiro de plástico. Meu Deus, especialistas alertam que essa prática realmente pode se tornar uma grande bola de neve e pode pôr em risco todo o seu planejamento financeiro. Dá uma olhada. O Vinícius tem apenas 24 anos e já é dono de uma barbearia na zona norte de Arasatuba. Ele sempre foi muito preocupado com as contas e quando o assunto é cartão de crédito, a atenção é redobrada. O microempresário tem um pessoal e outro para o empreendimento e sempre busca usar com consciência. Tenho meu pro labore, aí eu faço uma análise e eu sei que eu posso ir até X de gastos. Então, dentro disso, pelo fato de ser no aplicativo, eu consigo controlar. Eu vou lá, altero meu limite de acordo com o mês que eu sei o faturamento e dentro desse limite eu sei que eu posso gastar. Então, eu não vou acabar me roscando. É que hoje os juros abusivos são uma coisa fora de série dentro do Brasil. Mas nem todo mundo é assim. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que 33% dos brasileiros não sabem o quanto gastam no cartão de crédito. E aí, acabam se endividando. Atrapalhei tudo uma vez e agora eu tomo cuidado, né? Eu já fiquei com o nome sujo uma vez, eu tive que ralar para pagar tudo. Paguei 3 mil reais de cartão de crédito. Hoje eu não estou mais endividada, mas eu já me endividei. Sujei meu nome por causa do cartão de crédito. O estudo mostrou ainda que 25% das pessoas entrevistadas entraram no rotativo, quando é pago somente o valor mínimo da fatura. Uma armadilha, segundo os especialistas em economia. Vira uma bola de neve, porque o cartão de crédito, quando a gente paga o mínimo que é permitido na fatura, o que vem no mês seguinte, ele já vem com o valor de juros, que são altíssimos, né? Para você pagar acumulado. Então não adianta pagar o mínimo, né? Você tem que saudar na totalidade da conta, né? O ideal, por isso que você tem que sempre gastar o máximo que realmente você pode dentro da fatura do cartão de crédito. Não comprometer mais do que 30% ou 40% do seu salário, né? Mas o cartão de crédito não é só um vilão. Sabendo usar da maneira certa, pode ajudar e muito. Por isso, algumas dicas são importantes. O cartão de crédito, ele é realmente algo assim que a gente precisa ter muito cuidado, porque a partir dele, se a gente não tiver os cuidados necessários, a gente pode levar a falência da pessoa, né? Isso daí significa você pagar juros, né? E cada vez que a gente paga juros muito exorbitantes, aqui no Brasil, cada vez mais exorbitantes, nós não temos recursos para guardar dinheiro, investir dinheiro em outras coisas, né? Com muita consciência sempre, né? Saber até onde você pode. Não adianta querer. Só a vontade não basta, né? Tem que ver até onde o bolso acompanha também. Tem que ver até onde o bolso acompanha também.